Boa tarde galerinha, mais uma cobrança de falta a favor do elenco do Catuense No exato momento o atleta do Catuense já toma posse da redonda Já visualizando aí, quem sabe aí o local exato de fazer essa cobrança né E o paredão dos paredões ali do Vasco da Gama já fez sua parede humana, já formou Vamos ver o que vai acontecer Uma excelente cobrança de falta, mas com certeza não trouxe perigo para o goleirão ali do Vasco da Gama Que só observou e correu para pegar a bola para fazer o tiro de meta 0x0, viu turma boa aqui na Arena Catuense, aqui no conjunto Alavos Caleiro 1 em Muricy, 0x0 no placar Primeiro tempo de confronto, jogo principal envolvendo só o primeiro quadro Se encontra 0x0, 0 para o Catuense, 0 para o Vasco da Gama das Duas Barras O jogo está bem movimentado, um jogo com, creio eu, para a torcedora e eu botar defeito E a famosa Arena Catuense, com certeza, uma excelente arena Arena essa está pronta para a prática do futebol amador muriciense E para o futebol da zona da Mata Lagoana O elenco do Vasco da Gama tem a seu favor o tiro de meta O goleirão já arrumou aí a redonda e o zagueirão vai fazer a cobrança de tiro de meta Está pegando aqui na Arena Catuense, 0x0, mas o jogo está bem disputado, bem movimentado As duas equipes indo para cima e o Vasco da Gama com certeza ganhou mais uma falta a seu favor O que é o Vasco da Gama? O que é o Vasco da Gama? 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 Tchau, tchau.